Desde o último dia 15 de maio, os pré-candidatos que vão disputar as eleições em outubro deste ano estão autorizados a realizar campanha prévia de financiamento coletivo, conhecido como Vaquinha Virtual, que foi regulamentada pela reforma eleitoral em 2017. A Vaquinha Virtual é uma espécie de doação que você faz em valor. O TSE, inclusive, regulamentou a doação através do PIX. Então, cada eleitor pode fazer uma doação para um determinado candidato. Entenda que esse primeiro momento é de arrecadação de valores. Eu posso realizar eventos e outras coisas do gênero que levam à arrecadação de valores. Uma vez arrecadados os valores, há necessidade para que o candidato possa usufruir e gastar com essa receita de que ele primeiro resiste-se como candidato, que ele tenha um CNPJ e que ele abra uma conta. Somente, então, a realização dessas três atos é que ele poderá, portanto, gastar esse dinheiro. O processo eleitoral de 2022 será o terceiro no Brasil a ter o financiamento através de campanhas virtuais. Os valores para doações diárias podem ser de R$ 1.064,00 por pessoa física. Segundo esse advogado eleitoral, o não cumprimento das normas impostas para a campanha resultará na devolução dos valores aos doadores. Nós temos candidaturas e todas são feitas por partido, por colegação ou por federação. Aquele valor que ele é doado, que é arrecadado, ele vai especificamente para a conta de um determinado partido ou federação, se assim dispuser, ou para um candidato também, se aquele for a situação. É necessário entender que cada candidato necessita de uma conta específica para que ele possa, então, exercer esse direito de gastar aqueles valores. Então, assim, se evidentemente ele renuncia ou ele não quer a receita, essa receita, ao final, será estornada, ela voltará para o doador. E aí Obrigado.